Olá pessoal, bem-vindos a Batisteia Homestead. Eu sou Joselita. E eu sou Iva. E hoje nós queremos que vocês nos acompanhem plantando as nossas florzinhas para pôr na nossa horta. Então nos acompanhe. Pessoal, uma horta sem flores não funciona. Por que? Primeiro você precisa de polinizadores, então você precisa atrair as abelhas. E o que vai atrair as abelhas, as florzinhas. Embeleza sua horta e atrai pássaros também. Então abelhas, pássaros, borboletas, tudo isso são coisas que vão contribuir para que a sua horta ande bem. Porque os pássaros vão comer as praguinhas, que vai aparecer pragas para pegar suas plantas. Então se tiver pássaros, se eles forem atraídos pelas plantas, pelas flores, eles vão ver os insetos e vão comer os insetos. Porque eu separei aqui umas cascas de ovos, onde nós vamos plantar a nossa marygold. Ela é muito linda, né? A sementinha dela é assim, gente. Olha, como é que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Tão bonitinha, né? É bem fácil de plantar, olha. Coloca, empurra e cobre. Agora é só dar uma borrifada e já tá tudo plantadinho. E agora nós vamos plantar esta. Essa aqui é um tipo de zínia. É uma zínia grande, não é pequenininha. Ela cresce de 24 a 36 polegadas. Essa já é uma zínia bem pequenininha, que eles chamam de Dwarf zínia. Essa parece zínia, mas ela não é uma zínia. Chama Blanket Flower. Muito bonita também. Ela parece um pouco com a Garbera Daisy, né? E vamos plantar essa também, que é um bushzinho. Parece um pouco com as nossas margaridas, né? Mas é um pouquinho diferente. Mais coloridas, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que bonitinha a semente desta. Olha que bonitinha. Agora nós vamos plantar, o que sobrou aí, lavanda. Essa aqui é a capuchinha, é uma planta muito boa para ser companhia de vegetais porque ela atrai as pestes para ela, os besouros. Então ela é muito boa para você plantar junto com tomate, com pimentões. E agora nós vamos plantar essas daqui. Vocês lembram que nós colhemos, depois de secas, as nossas florzinhas e guardamos as sementes delas? Agora nós vamos plantar essa. Essa aqui é a white daisy e essa é a fake sunflower. Olha só, nós já terminamos de plantar aqui as nossas sementes, as nossas florzinhas, algumas que nós colhemos aqui mesmo no nosso quintal, no homestead e outras que nós compramos de pacote. Então agora nós vamos colocar lá no porão, na luz, porque poderíamos colocar direto no greenhouse, mas como hoje à noite o tempo vai esfriar, nós vamos até tirar as plantas que temos lá e pôr dentro de casa. Essa é uma das coisas que é um pouco difícil aqui, porque quando o frio vem, você não pode arriscar. Suas mudinhas estão lindas e depois passa a noite frio e elas morrem. Então nós vamos colocar lá embaixo no porão para que elas germinem. Olha só, muito obrigado por nos acompanhar aqui na Batistinha Homestead, plantando as nossas florzinhas. Muito obrigado por compartilhar os nossos vídeos. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha aí para a gente. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E até mais. Eu sou o Joselito.